Olá, vascaíno. Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e nós vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Hoje, em especial, vamos fazer uma análise do que está acontecendo com o Rossi. Além de outras notícias que a gente vai acabar passando aqui, fazendo pequenos comentários. Mas, basicamente, vamos falar o que está acontecendo com o Rossi. Tem algo aí a mais, eu acho, pelo menos, de vocês. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Mas, antes, deixa eu pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo. Que você, se você não for inscrito ainda no canal, que você possa se inscrever no canal. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o próprio YouTube te avisa, tá legal? E se você puder dar aquela moral para a gente de pegar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos. De Facebook, WhatsApp, Telegram, pô, vai ser bom demais. Aí vai mais vascaíno, vão saber e vão conhecer o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto. Mas, antes, deixa eu falar uma promoção que nós estamos lançando aqui, né? A promoção no LivePix. O LivePix está voltando, mas não como doação agora. Agora com uma campanha de uma rifa. Vamos fazer uma rifa. Vai ser uma rifa online. Vamos fazer uma rifa de uma camisa oficial do Vasco, né? Se entregue direto para você aí, com frete pago, tudo pago. Como é que vai ser isso? Vai ser um sorteio, vai ser feito não por número, mas por nome. E que nome é esse? O seu nome. Por isso que o LivePix é importante. Você vai fazer o LivePix e lá você vai colocar o seu nome. Precisa ser o nome completo. Bota o primeiro e o segundo nome e o número do seu WhatsApp com o DDD. Rio de Janeiro é 21. Bota lá 21. Por quê? Todo mundo que fizer vai ser chamado por um grupo de WhatsApp especial dessa rifa, né? E nós vamos sortear, a ideia é sortear no final de setembro ou quando fizer o valor de R$ 1.500. Se fizer R$ 1.500 antes de 30 de setembro, a gente sorteia a camisa, tá? E quanto é que é a rifa? A rifa é R$ 5. R$ 5 você participa da rifa. Ah, mas eu posso fazer R$ 10. R$ 10 você entra com duas vezes com o seu nome na lista da rifa. Então, quanto mais vezes você tiver na lista, ou seja, quanto mais entradas você tiver na lista, quanto mais vezes o seu nome aparecer na lista, maiores são as suas chances. Ah, eu fiz R$ 100. Poxa, R$ 100 você tem 20 vezes o seu nome na lista. A gente vai fazer através de um aplicativo de sorteio, né? Que tem na internet. A gente vai baixar, vai fazer um aplicativo de sorteio, vamos gravar isso. E vai... E vai... Todo mundo vai ser... É uma coisa bem transparente. Todo mundo vai ver o nome que vai ser sorteado. Tá bom? Então, começa aí, ó. Tá aparecendo agora na tela aí já o QR Code. O QR Code, você vai escanear o QR Code, vai sair nesse site. O site do LivePix, onde você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone. E aí você vai clicar em... O valor, vai colocar o valor que você quer colocar. Vai colocar R$ 10. Não tem problema. Bota lá R$ 10 e vai apertar enviar. Quando você apertar enviar, vai aparecer a opção do copia e cola, né? Ou do QR Code pra você fazer o pagamento no seu banco. Escolhe a opção lá. Copia e cola, por exemplo. Copia e cola. Abre o aplicativo do seu banco e aí sim você faz o Pix pro Avipix. Tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso canal. Essa verba é pra que a gente possa comprar mais equipamentos. A gente precisa comprar dois rebatedores de luz. Precisa comprar um laptop. Precisamos comprar alguns equipamentos. A gente quer começar a fazer live aqui no canal. A gente precisa investir. E a melhor forma desses investimentos acontecerem é vocês nos ajudando. Tá legal? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. Antes de entrar no assunto do Rossi especificamente, né? Algumas notícias básicas aí do Vasco. O Verrete volta, né? Tá plenamente recuperado. Vai voltar, vai jogar já o jogo de segunda-feira contra o Atlético Paranaense. O Vasco tem dois jogos, né? Contra o Atlético Paranaense. Aliás, são três. Mas seguidos vão ser dois. Segunda-feira pega o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Quinta-feira pega o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil também em São Januário. A torcida do Vasco ontem já esgotou o ingresso para os dois jogos. Não tem mais ingresso para o jogo de segunda-feira. E não tem mais ingresso para o jogo de quinta-feira. Tô sendo o Vasco, assim, fantástico. Uma coisa diferente, né? Mesmo adversário, dois jogos, duas competições diferentes. Duas notações já. Dois jogos esgotados, ingressos esgotados para ver. Eu não sei se o Vasco deveria poupar. O que vocês acham? Vocês acham que o Vasco deveria poupar o time ou parte do time para o jogo contra o Atlético Paranaense na segunda-feira? Porque, veja bem, o jogo da Copa do Brasil é fundamental. É de vida ou morte. É o jogo do ano. Agora passou a ser o jogo do ano. É o jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Vasco passando de fase. Além de receber nove milhões e meio, vai disputar a semifinal. Vai ficar entre os quatro melhores do país na Copa do Brasil com chances reais de conquistar um título. Mas, e aí? O Campeonato Brasileiro também é muito importante. Se o Vasco tivesse vencido contra o Criciúma, estaria agora lá na oitava posição. Estaria um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que poderia até poupar. Porque eu acho que não dá para poupar. O Vasco não venceu o Criciúma. O Vasco precisa do resultado em casa contra o Atlético Paranaense. Não pode esquecer que o Vasco está a dez pontos do sexto colocado, da Libertadores, mas está a seis pontos da zona do rebaixamento. Quer dizer, tem que se escapar. Tem que ganhar um gás. Tem que se livrar logo disso. Se consolidar na parte de cima da tabela. O Vasco está na última posição da primeira parte da tabela. Está em décimo lugar. E o Vasco tem que se consolidar nessa primeira parte. Ficar em oitavo. Brigando ali pela sétima posição. Pode ser que Libertadores virem G8. Então o Vasco tem que estar nessa disputa aí. Mas para isso tem que vencer seus jogos. Eu acho que abrir mão de um jogo contra o Atlético Paranaense em São Januário não acho muito legal não. Se bem que, até porque, né? Vamos aqui fazer um ensaio aqui. Que time a gente colocaria? Ah, o Vasco vai entrar com time em reserva. Vamos botar um time de 100% reserva. Vamos ver se dá para descalar um time 100% reserva e se esse time é confiável. Vamos lá. Goleiro. Keiler. Não jogou ainda, né? O Léo Jardim não deu chance para o cara. O cara não jogou ainda. Mas está lá. Keiler. Lateral direito. Puma. Zaga. Com Rojas. Léo. Estou botando o Léo agora de reserva. Estou botando que o estrutural vai ser Michael e João Vitor. Então vou entrar com Rojas, Léo e Vitor Luiz. Razoável. Meio de campo. Esforza e Souza. Se o Souza tiver a condição de jogar 45 minutos. E JP. Esforza. Eu falei mais Souza e JP. Ataque. Emerson Rodrigues. Rayan. E GB. Ou GB e Rayan. Ou Rayan e Eric Marcos. É um time. Sei não. Pode ser. O Atlético Paranaense vem desfalcado. Venceu o Fernandinho. O Fernandinho se machucou no jogo da Sul-Americana. Então não vai jogar contra o Vasco. Está fora. E não deve jogar a Copa do Brasil. Ele está fora do jogo de segunda. Jogo de quinta-feira. E vamos ver como ele vai estar para o próximo jogo. Ele é o grande motor do time do Atlético Paranaense. Apesar de ele está com 39 anos. Ele é o cara que distribui o jogo. Que sai um volante. Que joga. Que marca. Um cara que não faz muita diferença ainda. Está jogando muito. Mas se lesionou. E o Vasco tem essa pequena vantagem sobre o Atlético Paranaense. O Vasco está completo. Sem nenhum problema. Inclusive o Vasco pode ter a volta do Felipe Coutinho. Que já está treinando com bola. E deve ser já liberado para ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Talvez o de quinta-feira. Na Copa do Brasil. Se ele vai entrar para jogar. Não sei ainda. Mas provavelmente ele deve ser relacionado. O certo é que o Pirata volta. E o Paiva vai ter todo mundo à sua disposição. Agora vamos falar do Rossi. O que está acontecendo com o Rossi, cara? Porque olha só. O Rossi recebeu várias propostas. Claro, são times da Série B. A Série A não tem como ele jogar mais. Mas não tem como ele jogar por causa das sete partidas. Ele já fez as sete partidas e tal. E também não houve nem procura de time da Série A por ele. Mas times da Série B estão querendo contratar o Rossi. Cara, veja só. Eu estou trazendo esse tema aqui porque teve alguns inscritos aqui no canal que nos comentários falaram, poxa, está implicando com o cara. Sombra e água fresca o quê? Se o cara não é relacionado, ele não é culpado. O técnico que não quer é ele. Tá, vamos lá. O Rossi não é nem relacionado para as partidas. A ele é culpado. Porque o culpado é o treinador que não relaciona a ele. Ou o treinador não relaciona a ele porque ele nos treina e não se esforça. Não está apresentando futebol. Aí ele é culpado. Todas as vezes que precisou do Rossi esse ano, ele entrou mal. O Rossi vem mal já há muito tempo. A última grande partida do Rossi foi ano passado contra o Fluminense. que ele dá aquele corte no Marcelo e bate aquele escanteio de cruzão na cabeça do Verrete. Acabou. De lá para cá, o Rossi não jogou mais nenhuma partida. Ele se contundiu, é verdade. Desde que ele voltou da contusão, ele não voltou legal. Será que o Rossi está cansado dessa vida de atleta? De ter que ficar se recuperando, se machuca, se recupera, se machuca, se recupera, fisioterapia? Porque é doloroso. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o Rossi nos treinos... A gente não vê os treinamentos. Mas o Rossi nos treinos não deve estar se destacando. Porque o Rossi não é realmente nem relacionado. E quando o atleta é sistematicamente não relacionado, quando o atleta dentro do clube é visto como negociável, dispensável, é porque esse cara não está jogando bola. Se esse cara está jogando bola, se esse cara está bem nos treinos, ele não vai ser considerado dispensável. Vamos vender esse cara de qualquer maneira. Vamos tirar esse cara daqui de qualquer maneira. Porque o que está acontecendo é que o Vasco quer se livrar do cara de qualquer maneira. Está claro isso. Está claro para ele, para o Rossi. O Rossi está percebendo isso. Ou seja, ele está num lugar onde as pessoas não querem mais ele lá. E mesmo assim ele está forçando a barra para ficar lá. Isso é ruim. Isso é ruim. Profissionalmente é muito ruim. Você está num trabalho onde ninguém te quer, cara. Você está dentro de uma empresa onde as pessoas não te querem. As pessoas não acham o seu trabalho mais produtivo para a empresa. E você fica ali, fazendo cara de paisagem. E você não se esforça para melhorar, para mostrar que as pessoas estão erradas. Você tem uma oportunidade, você é levado para o jogo do Criciúma, que foi o que aconteceu. Ele há muito tempo não era relacionado, foi relacionado para o jogo do Criciúma. Até para uma vitrine, de repente, para que ele pudesse aparecer, de repente, no jogo. O jogo precisava de uma válvula de escape para alguém que prendesse a bola. E ele leva um terceiro cartão amarelo no banco. No aquecimento. O jogador tinha que ir atrás do gol aquecendo. E o quarto hábito pediu para não se pendurar na placa de publicidade. E ele ficou pendurado na placa de publicidade. E o cara falou e falou, pô, cara, não se pendura na placa de publicidade. Eu estou pedindo. Não pode. E ele foi lá e se pendurou. O cara falou com ele três vezes e ficou, pô, não é criança. Aí o cara avisou o árbitro da partida. O árbitro parou o jogo e falou, ele deu o cartão amarelo para ele. E aí, com isso, ele somou três cartões amarelo. Um cara que não joga tem três cartões amarelo e não pode ser relacionado para o próximo jogo, que é o contrato de Paranaense. Pô, ele forçou o cartão amarelo. Ele não queria nem ser relacionado para o jogo do Rio de Janeiro. O que está acontecendo com o Rossi? O Rossi ganha 400 mil reais no Vasco. Para não jogar. Ele vai treinar, ele cumpre com as obrigações dele, ele faz academia, ele vai para o treino do campo, mas ele não vai para o jogo. E aí, quando você tem várias propostas para ser negociado, a minha função é jogador de futebol. Tudo que o jogador de futebol quer é jogar. O jogador de futebol não quer ficar no banco, não quer ficar nas reservas, não quer compor o elenco. O jogador de futebol quer jogar, cara. É uma profissão que o cara quer exercer, o cara quer jogar, até porque era um brinquedo, era uma diversão que virou uma profissão para ele. Então o cara quer jogar futebol, o cara quer estar em campo. E aí ele ganha 400 pau por mês, 400 mil reais por mês. E agora ele tem essa proposta do Goiás. Todas as propostas não eram muito interessantes para ele, tinha que reduzir o salário e tal. E ele, não. Ele tem contrato com o Vasco só até dezembro. A partir de dezembro, de janeiro, ele está livre. Ele recebe no dia 5 de janeiro o último salário do Vasco e acabou. O Vasco vai liberar ele. Ele está livre do mercado. O Vasco não vai renovar o contrato com ele. Ele sabe disso. Aí o Vasco conseguiu lá colocar ele no Goiás. O Goiás ofereceu um salário de 300 mil. Pô, ele vai sair para o Goiás ganhando 100 mil a menos. Tá bom. O Vasco ofereceu para ele completar os 400 mil com mais 100 mil. O Vasco ia até dezembro colocar mais 100 mil para ele, na conta dele. O Vasco ia fazer isso para ele, botar mais 100 mil na conta para ele, todo mês, até dezembro. A partir de dezembro, ele fecha com o Goiás. Então ele ia para o Goiás com o contrato de empréstimo até dezembro, mas com renovação automática por dois anos com o Goiás. Ele estaria com um salário de 300 mil, pelo menos, garantido por mais dois anos. E ele não quer. Ele não está aceitando. O que ele está vendo com o Rossi? Provavelmente tem alguma coisa... Eu estou entendendo que tem alguma coisa particular com o Rossi. Alguma coisa que ele não quer sair do Rio de Janeiro. Então nós temos que ver se tem algum problema de saúde na família, se ele tem alguém na família daqui. Porque ele, se eu não me engano, ele é do Norte. Ele é do Pará, né? Se eu não me engano, ele é lá do Pará. Não sei se ele está com algum parente aqui, se a esposa tem algum negócio. Ou algum parente da esposa e ele não quer sair do Rio de Janeiro. Olha, não sei o que está acontecendo. Mas é muito estranho a atitude do Rossi. É muito esquisito um jogador que não quer jogar. A gente fica brincando aqui. O Fungadal fala que ele é muito Vasco, que ele quer sombra e água fresca. Mas essa agora do Goiás, ela me chama atenção, essa história. Eu acho isso um pouco estranho demais. É quase que na linha do absurdo. Então o cara vai ter o salário que ele tem no Vasco. Tem uma garantia. Porque em dezembro ele não tem mais garantia de trabalho. Ele não tem mais trabalho em janeiro. Em janeiro ele não tem trabalho. Ele está fora. Então ele tem uma oportunidade de ter dois anos de contrato a mais. Porque ele é um cara de final de carreira também. Que não está bem. Ele é um cara de final de carreira que não está bem. Cara, ele tem uma grande oportunidade na vida dele de voltar a jogar. De ter um contrato de mais de dois anos com um salário de 300 mil reais. 400 até dezembro. É um big salário de 300 mil reais, cara. E esse cara não vai aceitar esse contrato? Esse cara não vai? Olha, muito estranho a situação do Rossi. Muito estranho mesmo. Ninguém conseguiu ainda pescar o que está acontecendo nos bastidores. Por que o cara não quer sair? Por que o cara não quer sair? Não, porque ele quer ajudar o Vasco nessa renda. Ele não está ajudando o Vasco. Ele está atrapalhando o Vasco. O Vasco precisa que liberar 400 mil reais na folha. O outro problema é o Galdame. Mas o Galdame até quer sair. O Galdame quer sair. O Galdame quer jogar. Mas o Galdame não encontra ninguém para pagar nem a metade. Nem as metades do que ele ganha. Nem 500 mil no Vasco. Não consegue na América do Sul achar nenhum time que queira pagar 250 mil reais para ele. O equivalente, né? 250 mil reais. Não consegue achar. O São Lourenço estava muito bem encaminhado. Mas para ter uns 250 mil não deu. O Vasco ofereceu pagar os outros 250 mil. Ia diminuir a folha do Vasco. Veja que ia pagar 250 mil. O Vasco ofereceu pagar 250 mil. Mas o São Lourenço não consegue bancar 250 mil. Ofereceu para ele 100 mil. Acho que é um grande salário lá. Ia ser o maior salário do São Lourenço. 100 mil. E aí o cara falou, pô, aí não. Então fica até dezembro ganhando 500 mil aqui. E aí o cara não vai sair. Em dezembro o Galdames está liberado. Aí ele é 150 mil. Mas o Galdames está querendo jogar. E o Galdames a diferença é muito grande. Pô, eu ganho 500 mil. Eu tenho um contrato de 500 mil até dezembro. Vou abrir mão de 400 pau para ganhar 100. Quando acabar esse contrato aí eu faço qualquer negócio. Aí eu vejo para onde eu vou. Mas hoje eu não. O Galdames tem explicação. Mas o Rossi não tem. Porque o Rossi não está perdendo. O Rossi está ganhando. Porque o Rossi além de ganhar o contrato inteiro até dezembro. Porque ele vai ganhar os 400 mil. Porque o Vasco vai completar 100 mil para ele. Ele a partir de janeiro tem um contrato de dois anos. Ganhando 300 mil no Goiás. Qual o problema do Rossi? O problema do Rossi é ter que jogar. Ele não quer jogar mais. Então se não for algo particular. Algo com a família. Que a gente não está sabendo o que está acontecendo aí. Algo com os bastidores. Se não for nada disso. Até porque eu acho estranho. Se fosse algo disso o Rossi já estaria sabendo. E não estaria colocando ele no mercado para negócio. Porque o cara tem um problema. O cara não vai sair do Rio. O Rossi ia aguentar. Ia deixar ele lá. Então deixa esse cara aí. Ele não vai sair. Porque ele está com esse problema. Mas o Rossi está tentando fazer com que ele saia. Porque talvez não tenha problema nenhum. E o cara só não quer ir. E aí a gente fica achando que o cara não quer ir. Porque ele tem que jogar. Porque no Vasco ele não vai jogar. Mas no Goiás ele vai ter que jogar. Então não sei qual é do cara. Por que ele não quer. Não fecha o contrato. Por que ele não assina. Por que ele não vai. É uma grande oportunidade para um cara que está no final da carreira como ele. Olha. Eu acho muito estranho isso. E você. O que você acha disso tudo? Para encerrar meus amigos. Pedi para que você puder. Dá essa força aí para a gente. Do Live Pix. Se passou o Live Pix. Eu não falei nada ainda. Dá aquela força para a gente. Participa aí dessa rifa da camisa. Por cinco reais. Você pode adquirir uma camisa oficial do Vasco. A camisa número um do Vasco. Essa preta com a faixa branca. Que remonta a 74. Ao título de 1974. A camisa que o Roberto Dinamite usou na primeira vez que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ainda jovem. Poxa. Participa aí. Vamos participar com apenas cinco reais. Claro que quanto maior for o seu Live Pix. Maiores são as suas chances de ganhar. Sempre múltiplo de cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. E aí você vai participando do Live Pix. Dito isso. Pedir para que você não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. O like é muito importante para o nosso trabalho. Aproveita. Se você não é inscrito. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas. Para que o YouTube possa te avisar quando tiver vídeos novos aqui. E comenta aí. O que você está achando dessa história do Rossi, cara? Eu estou até meio triste porque eu não consigo entender um profissional agir dessa forma. A menos que tenha um problema pessoal ligando ele à cidade, ao Rio de Janeiro. Mas mesmo assim eu acho que não tem por causa da insistência do Vasco em negociar ele. Mas mesmo assim pode ser que existe e ninguém saiba. Que é pouco provável. Mas que está estranho o cara não querer trabalhar. Não querer... Trabalhar é forte. Porque ele trabalha. Ele vai nos treinos. Ele está lá. Ele participa da academia. O trabalho dele ele faz. Ele só não está indo para o jogo. Mas jogador é para jogar. Jogador é para jogar. Pô, tem que jogar, cara. E aí é complicado. Então comenta aí o que você acha do Rossi nessa situação. O que você acha que está acontecendo com o Rossi? É sombra e água fresca? Tem problema pessoal aí envolvido? Tem alguma coisa aí por trás que a gente não está sabendo? Dê seu comentário. Dá o seu pitaco aí. O que você acha que está acontecendo com o Rossi? Porque a proposta é excelente do Goiás. 300 mil por mês. O Vasco completa 100 até dezembro. E em dezembro ele tem uma renovação automática. Garantida em contrato. Pode estar jogando, pode não estar jogando. De mais dois anos de contrato ganhando 300 mil reais. Mas, olha, negoçaço o contrato do Rossi. Mas eu não consegui entender o porquê que ele não está aceitando. E você, consegue entender? Diz aí para a gente. Gente, fica com Deus. Até o vídeo de amanhã. E tchau. 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 Tchau.